Hino do Suzano FC de São Paulo Este é um canto ao Suzano Desceu mais fiel torcedor Vermelho, branco, branco e vermelho São as cores do amor Lugar deste Susanense é no coração É campeão Ele bate mais forte resplandecendo o seu brasão Susaninho, Susaninho, Susaninho União de famílias Veterano, veterano no futebol Com chuva e sol tu és luz a nós Feito um farol Susaninho, Susaninho, Susaninho União de famílias Veterano, veterano no futebol Com chuva e sol tu és luz pra nós Feito um farol Este é um canto ao Suzano Desceu mais fiel torcedor Vermelho e branco Branco e vermelho São as cores do amor Lugar deste Susanense é no coração É campeão Ele bate mais forte resplandecendo o seu brasão Susaninho, Susaninho, Susaninho União de famílias Veterano, veterano no futebol Com chuva e sol tu és luz a nós Feito um farol Susaninho, Susaninho, Susaninho União de famílias Veterano, veterano no futebol Com chuva e sol tu és luz a nós Feito um farol Tu és luz a nós Feito um farol